Olá, viva! Sou Álvaro Cohen, médico obstetra-ginecologista da Matrinal Freda Costa, coordenador do Centro Diagnóstico Pré-Natal dessa unidade, e vou estar aqui hoje à conversa com a Irina sobre gravidez, sobre fetos, sobre vida intrauterina, e vai gostar das histórias que eu tenho para lhe contar. A Medicina Fetal em Portugal, a primeira cirurgia fetal com o Dr. Álvaro Cohen e a sua equipa. Um programa a não perder. Pura Vida. Às 23h, no S+.